Vai ser realizado em Teóflotone o aniversário de 40 anos do 19º Batalhão da Polícia Militar. Entre as atrações, o evento vai contar com a presença da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar. Aí é bom, hein? Outras programações também estão previstas. Fantone, traz detalhes pra gente. É festa aí, né, Fantone? O comércio está definida a comemoração dos 40 anos do 19º Batalhão de Teóflotone. Eu vou conversar com o Tenente Cordeiro, Rafael Cordeiro. O Tenente Cordeiro, o que está programado para essa comemoração? Nós temos a grata satisfação, no 40º aniversário do 19º Batalhão de Polícia Militar, termos a presença da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Além disso, será desenvolvida uma série de atividades, como torneio de futebol, o torneio de tiro, o torneio de abordagem e o torneio de jiu-jitsu. E essas atividades serão desenvolvidas agora no início do mês de dezembro. Além disso, também, nós teremos uma missa ecumênica, um culto ecumênico, que será feito na Igreja Matriz, que é um dos símbolos também da cidade de Teóflotone. E, graças a Deus, nós conseguiremos realizar essa atividade. Culto, inclusive, que será aberto ao público, à comunidade local poderá se fazer presente. Teremos ainda a solenidade militar, que acontecerá no dia 13 de dezembro. E são essas, a princípio, as festividades que nós estaremos lançando no mês de dezembro, em comemoração ao 40º aniversário do 19º Batalhão de Polícia Militar. Presença de autoridades de toda a região? Com certeza. A presença de autoridades da Polícia Militar, inclusive. E também nós teremos as autoridades, representantes, prefeitos dos 21 municípios, que fazem parte do 19º Batalhão. E a população, de que forma ela pode participar dessa comemoração, retribuir esse carinho, esse serviço que vocês prestaram nesses 40 anos? A Polícia Militar, como você bem disse, ela faz parte da comunidade local. E tudo que nós fazemos é em prol da comunidade mesmo. Nessa missa, nós teremos o prazer de receber a comunidade local. Em breve, nós encaminharemos um link, onde as pessoas que quiserem comparecer, porque nós temos uma lotação máxima, onde nós teremos a celebração dessa missa ecumênica na Igreja Matriz. Agradecer ao Tenente Rafael Cordeiro pelas informações. Então, e aí, Nicomédias? 40 anos do Batalhão da Polícia Militar em Teoflotone. O sentinela que faz essa garantia da paz e da ordem. E, importante, é sempre aquela mão também que acolhe, como nesse período agora de chuva, é também a equipe que chega primeiro para poder dar o socorro, o amparo, as festas de aniversário, tudo isso é importante para essa interação entre a Polícia Militar e a sociedade. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. É isso aí, Fantoni!